Zé guerril intervoi Besseiro com a minha série Aaaaaah Quase chegamos e falamos com o Jardim do carro Zé barri, surri, surri, surri lá Vai, vamos lá 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 Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Apca A disposable Ali, ah Vamos lá O Wei ? É isso aí, Jardim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abaçou cima da minha serra! Laira! 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 Quindo nãomentsa que é que é que é que! Viva-lhékah-la-idade é que 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 é kem ch podá. vida é a62 ouостans da minha serra! Toda? Em gar prévisa ficava com os vonçã. Laira! A fedexada! Basta metâro Fonsa, 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 fonsa E canto de arrasa, fonsa, fonsa Fonsa, fonsa Fonsa Fonsa, fonsa 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 Boa noite